Saravá seu Zé Pilintra, salve toda malandragem, lá pra Zé Quem tem fé, tem Zé, quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Quem tem fé, tem Zé, quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Ele é malandro, nas sete encruzilhadas Ou também seu Zé, malandro da estrada Seu malandrinho, com seu chapéu de lado De derno branco, alhão de doutor E o seu punhal de aço, quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Quem tem fé, tem Zé, quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Ele casou com a boemia, amante do carteado Na noite e do dia, ele esconde o seu olhar Com seu chapéu, com seu chapéu virado Mesmo assim ele enxerga, a falsidade ao seu lado Quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Ele é malandro, nas sete encruzilhadas Ou também, seu Zé, malandro da estrada Seu malandrinho, com seu chapéu de lado De terno branco, anel de rotor E o seu punhal de aço Quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Ele casou com a boemia Amante do carteado, da noite e do dia Ele esconde o cara, ele esconde o seu olhar Ele esconde o seu olhar, com seu chapéu virado Mesmo assim, ele enxerga a falsidade ao seu lado Quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Quem tem fé, tem Zé Quem tem fé, tem Zé Nas sete encruzilhadas, no dia sete do sete É só você pedir com fé, que tu terá o que tu quiser Sarabá, malandragem, salve, sou Zé Pilintra Viva o dia sete do sete Viva o dia sete do sete